E a batalha contra o descarte irregular de lixo continua em Rio Preto, viu? Só no ano passado foram gastos 10 milhões de reais para limpar o lixo que é jogado em local proibido. Falamos bastante sobre isso aqui no nosso programa e falei inclusive essa semana, né? Sobre a questão aí dos pontos de descarte, né? E olha, gente, agora a Prefeitura vai utilizar drones para identificar quem são os porcalhões que acabam jogando lixo em qualquer lugar. No bairro Ana Célia, as montanhas de entulho e galhos estão enormes. E apesar do aviso no portão, as pessoas insistem em descartar quantidades de galhos superiores à permitida, como foi flagrado pelo nosso cinegrafista Silvio Henrique. Ao todo, são 18 pontos de apoio espalhados pela cidade. E a reclamação constante dos moradores é a mesma. O lixo, que fica acumulado não só dentro do local, mas principalmente do lado de fora, como neste ponto de apoio no Jardim Antunes. Esse lixo está aí porque às vezes quando estava fechado aqui as pessoas jogavam ali. Nem parece um ponto de apoio, né? Parecendo um lixo. Na semana passada, nossa equipe esteve nesse outro local, no Santo Antônio. Por lá, o lixo acumulado no terreno, ao lado do ponto de apoio que será inaugurado, também trazia transtorno aos moradores. Nós retornamos ao local e a situação é a mesma. Eu só jogo em ponto de apoio. Quando está de dia, quando o ponto de apoio está aberto, a gente joga em ponto de apoio. Em forma do lugar que a gente está carregando também, sabe? E a gente não tem antes de jogar. O que a gente tem que fazer? Tem que jogar aqui mesmo. E para tentar inibir a ação dos sujões, que descartam o lixo em locais irregulares, além da contratação de 36 zeladores, que já estão atuando há duas semanas, e também da instalação de câmeras nos pontos de apoio, a prefeitura agora vai contar também com a ajuda de dois drones para fazer essa fiscalização. O objetivo é inibir esse tipo de ação, que só no ano passado já causou prejuízo de 10 milhões de reais aos cofres públicos. O drone, ele consegue captar imagem a 70 metros de altura, com a imagem perfeita de quem está aí, no caso, descartando o lixo irregularmente. Durante os testes, alguns veículos já foram fotografados pelos equipamentos e serão notificados. No total, foram 15 horas de voo e um montante de 20 mil reais em multas. A pessoa que for flagrada pode ter que pagar até 5.700 reais. É dado um prazo para ele, de 24 horas, agendado com a fiscalização, para que a fiscalização acompanhe essa retirada, para depois ser cancelada a notificação. E no caso da reincidência? No caso da reincidência, a multa dobra. Para acabar com esse tipo de ação, é preciso contar com a conscientização da população. Organizar a cidade, ter a cidade padronizada, limpa sobretudo, e tendo os lugares exatos para o descarte. Então nós queremos realmente que a população, em todos os bairros, tem um bairro saudável. E, para tanto, é preciso ter ordem, ter organização. Bom, gente, além dos drones, as denúncias podem ser feitas também no telefone da Secretaria de Serviços Gerais. O número está aqui embaixo, 173212-6310. Ou então no telefone da Guarda Municipal, que é o 153. É importante, gente, que quem fizer a denúncia tenha uma foto flagrando o descarte irregular do lixo.